E aí rapazes, daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo onde eu mostro minha coleção de Warhammer 40k. Todas as miniaturas que eu montei, pintei, desse jogo maneiríssimo que eu joguei durante muito tempo. Fiz vários amigos, me diverti absurdamente com ele. Mas antes eu quero falar o seguinte pra você. Se você quiser apoiar a criação de conteúdo do canal, a gente tem um plano de apoio do PicPay. É só entrar lá, procurar por AftermathBG, escolher um dos três planos que você já está ajudando a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem apoia o canal. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam a gente absurdamente na criação de conteúdo. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, na Tijuca. Então você pode ir no site, comprar, que o Lucas vai embalar bonitinho e mandar pra você em qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa irada, que eu sorteio todo mês pra quem apoia o canal. Portarada de couro, camisas bacanudas, caneca, um monte de coisa legal sobre o jogo de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime umas peças iradas pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais. Tudo que eu vou abrir hoje, é tudo que eu ainda tenho, tudo que ainda me resta de um Hammer. Que é esse Arm Transport aqui, deixa eu botar o microfone pra cá, pra mostrar pra vocês. Esse Arm Transport, aqui dentro tem tray de espuma pra carregar as miniaturas. E essa caixa de ferramenta aqui, ó. Isso aqui eu comprei na Leroy Merlin. Isso aqui eu comprei na Leroy Merlin. E aqui dentro tem o meu monolito, que é um tanque Necron maneiríssimo, beleza? Então, ó, vamos começar aqui abrindo o Arm Transport. Eita, cara. Ó, saiu até um arzinho diferente. No topo do meu Arm Transport, olha como no... Muita gente vira pra mim e fala, Ah, Fabrício, você tem uma postura muito, sei lá, foda-se com os seus jogos tabuleiro. A gente não vê você colocando sleeve, a gente não vê você tomando cuidado, não. Eu tomo cuidado. Eu só não tenho cuidado excessivo de, por exemplo, gastar 500 sleeves. Isso eu acho que é gastar muita grana pra colocar nas cartas. Mas, enfim, eu acho que todo esse meu cuidado, eu concentrei na época do Warhammer. Porque minhas miniaturas são carregadas, ó. Isso aqui é neoprene, aqui embaixo. Isso aqui é espuma bonitona. Bacanuda. E aqui dentro, ó, ficam os Necrons guardados. Olha que irado. E aqui eu coloquei as miniaturas de tropas, né, que são os Necrons Warriors. Pelo menos essa é a nomenclatura que tinha há alguns anos atrás, né. Então, ó, isso aqui é um Necron Warrior. É um Necron Warrior. Que é de plástico. Esses pilozinhos aqui vinham junto com a miniatura pra você poder encaixar. E tem vários deles, tem vários deles aqui. Porque essa, como era a tropa mais básica, Como era a tropa mais básica, Ela... Você tinha que ter vários deles no Squad, né. No seu exército. A base. Isso aqui eu fiz com areia de aquário. Sacou? Essa base aqui. Eu... Cola branca normal, cola que tu usa na escola. Tu passa na base. Afunda a miniatura num potezinho com areia preta de aquário. Aí, acabou de botar areia preta. Tu passa a cola branca por cima pra dar uma selada na areia. Sacou? Aí dá esse efeito. Dá esse efeitozinho aqui das pedras. Tem base que eu fiz um trabalho melhor. Essa aqui são... Isso aqui, cara. Eu tenho, se eu não me engano, 40 peças dessa. Eu não tenho como fazer 40 peças dessa na moralzinha, basezinha ali, né. Tá até me dando uma vontade de voltar a jogar Warhammer. Conversar com os meus amigos aí que são jogadores ainda. Esse aqui era o Squad que eu botava a ombreira dourada. E esse é o que eu botava a ombreira vermelha. Porque era importante no Warhammer, pelo menos na minha época. Eu não sei como é que estão as regras hoje em dia. Era muito importante você conseguir diferenciar as peças pra saber de qual squad cada um fazia parte. Sacou? Era bem importante isso. Ter essa separação dele. Agora aqui, uma das peças que eu acho bem maneira, mas essa aqui eu usava pouco. Esses aqui são os Heavy Destroyers dos netos. Heavy Destroyers. Esses aqui são flutuadores, né. Andam pela parada. E eles tem aqui um Heavy Gauss Cannon. Que é um canhãozão dos necrons. Deixa eu botar mais perto da câmera aqui pra mostrar os detalhes. Não sei se o foco vai mudar. Mas enfim. Esses são os meus Necrons Destroyers. Meus Heavy Destroyers que eram na época. Eu realmente não sei se eles existem ainda hoje no jogo básico. Mas deve ter alguma modificação deles aí. Pra falar deles. Aqui é o outro. Eu tenho três desse. É porque um squad dele funcionava com três. Com até três. Aí eu tinha três peças de cada pra poder fazer. Esse aqui quebrou a base. Eu tenho que colar de novo. Esse aqui quebrou a base. E quebrou aqui a mira dele. Não tá com uma mirazinha que ele tem lateral aqui. Sacou? Aí tem uma coisa bacana. Existia alguns cenários que nós tínhamos que ter objetivos. Pra pegar. Então eu fiz essas brincadeirinhas aqui. Que é como se fosse barris. Que a gente colocava no cenário. Pra servir de objetivo. Algumas paradas. Era bem interessante. Aqui é só os Warriors mesmo. E os Destroyers. Isso aqui é muito maneiro, cara. Que saudade dessa parada. Esse aqui é do mesmo tamanho do outro. Só que a configuração é diferente. Tá vendo esses gominhos aqui? Isso aqui são gominhos. Que a gente tira. E fazia o layout. Isso aqui tudo vinha coberto com gominho. A gente ia puxando os gominhos. Pá, pá, pá. E ia fazendo o design. Esse aqui são os Destroyers normal. O Necron Lord montado no Destroyer. E os Carabes. Ó. Vou mostrar pra vocês um por um. Mas olha como é que fica a parada. Bem maneiro de carregar, né? Levava, transportava com uma segurança bem maneira, cara. Bem legal. E tudo isso que eu mostrei até agora. Tudo é na maioria de plástico. Vou mostrar aqui o Necron Lord. Este. É um Necron Lord. É como se fosse o líder dos Necrons no campo de batalha. Ele vem montar. Ele tem essa opção de vir montado numa base de Destroyer. Pra se mover mais rápido. Aqui ele tem uma orbzinha que eu esqueci. Acho que era Chaos Orb, se eu não me engano. E um Staff of Light. Que era o que ele carregava. Hoje. 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 Você tem vários caras desses diferentes. Você tem vários Headquarters, né? Vários HQs Necrons pra você poder utilizar. Na minha época você só tinha o Necron Lord. E tinha os Deceivers também. Mas os Necron Lords eram os que davam mais pra você poder usar na mesa pra jogar. Aqui. São os Scarabs. Eles vinham nessas basezinhas com quatro. Vinha nessa basezinha com quatro. Ele... É uma tropinha. Que são bem difíceis de acertar. E eles entravam. Eles causavam danos nos veículos inimigos, né? A função deles que eu usava era eles irem pra cima dos veículos inimigos. Eles entravam nos veículos e destruíam os veículos. Causava dano lá dentro. Eu não sei se ainda existem eles. Não sei. Agora aqui, ó. Já são os Destroyers normal. Aqueles outros três eram um Destroyer com Heavy Gauss Cannon. Esse aqui é com Gauss Cannon. Que é esse canhão com quatro aqui que dá uma porradinha maneiro. Sacou? Esse aqui eu acho que ainda existem. Nos... Porra, cara. Não dá pra vocês verem o detalhe do olhinho pintado verde. Ó, fechou aqui, maneiro. Sacou? Eu vou tirar umas fotos depois e botar no Instagram do Aftermath. Aqui é outro. Aí você podia mudar a posição, né? Os braços são de plásticos. Você cola da maneira que você achar melhor. Eu tenho seis deles. Eu tenho seis deles. Porque eu podia montar dois squads. Com três em cada squad. Eu achava isso bem interessante. Porque se eu me engano é de três a cinco. Aí eu preferia montar dois de três. Que me dava mais mobilidade. Pra dominar o tabuleiro. Porque no Hammer 40k tabletop, ele não é muito... Tem que matar tudo, né? Porradas tem que matar tudo. Às vezes você tem que cumprir objetivos. Manter objetivos pra ganhar pontos. E você ter unidades que se movimentem rapidamente, né? Que tem um movimento rápido pra você poder se espalhar pelo tabuleiro. Às vezes é mais interessante do que ter unidade porradora. Agora vai começar a vir as tropas menores. Ó, a espessura desse aqui já é menor. Porque era vendido de acordo com o que você precisava pra poder guardar. Então aqui era pra guardar minhas tropas de elite, né? São as miniaturas que não são de plásticos iguais àquela que eu mostrei lá, né? Com um Oreo. São miniaturas de metal. E não são de grandes quantidades. Então tinha que guardar individual. Então aqui, o 3zinho dela é mais fino. Mas o mesmo esquema de layout, ó. Você faz o layoutzinho aqui. A galera guarda todo mundo bonitinho. Nessa bandejinha eu tenho os meus Necrons Immortals. Que é uma tropa de elite que andava com umas armas pesadonas. E os Flaid Ones. O Necro Immortals pra mim era o mar maneiro de todos. Era o boneco andando que eu achava mais irado. E lembrando que isso tudo pintado por minha pessoa. Necrons Immortals. Deixa eu fechar o foco. Os outros estão de volta. É, ele não tá fechando o foco. E esses aqui são os Flaid Ones. Cara, a história desses bichos é bem bizarra. Eles são os bichos de close combat. Ou seja, eles não atiram. Eles só lutam close combat. Eles possuem o movimento de se enterrar e sair. E eles tem um hábito muito feio. Que é de se recobrir com a pele dos inimigos. Então, ó. Aqui como é que é o Flaid Ones. Ó, fechou o foco. Show. Eles se cobrem com a pele dos inimigos. E tudo isso foi pintado por minha pessoa. E olha que eu não pinto bem não. Mas tá com um resultado bem maneiro. Aí tinha esses aqui nessa posição. Mais agachado. Bem maneiro, né? Então a função deles era se movimentar pelo campo de batalha. E ir pro close combat com os inimigos. Eu parei na quarta edição. E a nona edição tá sendo lançada agora. Tá aí na boca do gol pra ser lançada. Aqui. Eu tenho mais tropa a pé. Então, ó. É o mesmo esqueminha. O mesmo layoutzinho. Beleza. E aqui eu tenho mais Necron Immortal. Alguns Flaid Ones que sobraram do outro. E dois Necron Lords. A pé. Esses Immortals aqui. É a mesma coisa do que o anterior. Só que com ombreira vermelha. Lembrando que eu botava ombreira diferente. Pra definir os squads separados. E aqui eu tinha dois Necron Lords. Esse é o primeiro Necron Lord que eu tive. Que, cara. A capa dele é maleríssima. O que eu fiz da capa. Essa cor. Com Staff of Light. E esse aqui era um outro Necron Lord. Por quê? Se eu não me engano teve uma edição. Que eu podia jogar com dois Necron Lords no exército. Aí eu montei dois pra poder separar. Combreira. Capa. Aí como eu falei anteriormente. Hoje em dia você tem a variação Cavalar de Necron Lords. O Lê Peladinho botou Fabrício se revelando a Mary Trashzão. Talvez seja por causa disso, Peladinho. Que eu sou tão Eurogamer hoje no Board Game. Todo o encanto. Toda aquela coisa de olhar pra uma miniatura e falar. Caraca. Olha que miniatura sinistra. Olha que miniatura maneiro e tal. Porra. Que maneiro. Eu quero. Eu quero. Isso tudo eu gastei lá no Hammer, cara. Vamos agora aqui pro último trade do Army Transport. Então esse aqui, ó. A alturazinha já é maior do que os outros. Mas não é maior do que aquele outro lá de trás. E esse aqui é o layoutzinho que eu fiz, ó. Tá? Então aqui, ó. Eu tenho as Tube Spiders. Essa aqui tá quebrada. Da base. Então essa é uma Tube Spider. Ela fica numa basezinha. Que a versão final é esta aqui, ó. Eu sei que hoje tem algo parecido com isso nos Necrons. Tá? Tem algo parecido com os Necrons hoje. Na minha época, elas funcionavam como suporte. Eu colocava elas na mesa porque elas aumentavam o raio de proteção dos Necrons. Os Necrons, eles têm uma habilidade que é de revival. De você poder voltar. O tombou, você depois rola um dado e eles podem voltar pra mesa. E essas Tube Spiders melhoravam essa habilidade. Esses aqui eram de um ataque rápido. Era uma tropa que eu gostava bastante. Que eram os Refs. Eu não sei como é que eles estão hoje. Se ainda existe. Mas isso aqui são... Irmão, eu babo com isso aqui. Isso aqui é sensacional. Eles vêm aqui numa basezinha. E o objetivo deles era esse. Eles entravam na Terra, saiam, atacavam na Close Combat e se moviam muito rápido. E esses aqui, eu já dei uma moralzinha na base, ó. Aqui. A basezinha já tá diferente, ó. Tá vendo aqui? Botei uns apetrechoszinhos ali, ó. E tal. Já fiz uns Geri Geri. Nessa aqui, eu botei uma cabeça de Space Wolf. Eu botei uma cabeça de Space Wolf nessa aqui, ó. Space Wolf, na época, era o que mais me dava dor de cabeça. Aí eu botei aqui. Essa armadura, se eu não me engano, era a armadura Corvus. E tem esse aqui também. Eu realmente não sei como é que tá hoje em dia, mas são essas peças que eu tenho. Os Necrons tinham uns deuses. Era uma galera que ajuda. Hoje em dia também tem ainda. Mas é uma galera que dava uma bombada na mesa. Eu não pintei. Quem pintou essas miniaturas foi o Daniel Lustosa. Quem é do board game, conhece ele, que ele foi o ilustrador do Encantados, né? Foi ele que fez a ilustração do Encantados. Aí ele pintou isso aqui. Eu dei pra ele pintar pra mim. Que foi o Deceivers. Esse aqui é um Seton Lord. Isso aqui é o Deceiver. O cara que faz lenço acrobático, sacou? Quem vai na Night, conhece aqui muito. O cara se enrola no lenço e vem descendo e tal. O Deceiver, ele fica na mesa e ele dá suporte pras tropas. O poder desse Deceiver era entrar na mente dos inimigos. Ele não era de porrada, ele era de intimidação. Ele ia intimidando as tropas pra fazer as tropas se espalharem, as tropas correrem e tal. Causar pânico nas tropas. Isso era bem maneiro. Isso era bem maneiro. Esse aqui era meu preferido porque ele era mais da porrada. Eu sou um cara que eu gosto muito da ignorância, de porrada. Que era o Night Brinder. O Night Brinder. Pelo que eu vi, tem até os... Pô, essa base aqui é muito irada, né? Deixa eu botar pra cá aqui assim. A base tem uns escarabizinhos. Que é aquele que eu mostrei pra vocês ali atrás. Tem uns escarabiz. E esse Night Brinder, ele tinha uns ataques mega potentes. Cara, bem potentes mesmo. Tem ele na versão digital do Aham. Bem maneiro. Ele dava umas porradas sinistras. Saia bem no braço. A caixa por... A bolsa por dentro, ó. Dá pra carregar a board game aqui. Isso aqui é um arm transporte. Da Sabol. Que era a revendedora na época. Eu comprei essa bolsa, se eu não me engano. Foi 2000 ou 2001. 2000 ou 2001. Tem uns 20 anos essa bolsa já. Bem, deixa eu guardar aqui. As tropas básicas. Eu vou abrir a tumba que tem um monolito dentro. Espero que ele esteja ali. Cara, que imagina só. Eu abri essa parada e não tá ali dentro. E eu tenho esquecido ele em São Paulo há 13 anos atrás. E é engraçado que eu tenho a chavezinha. O cadeado, eu coloquei um cadeado aqui pra não abrir. Porque eu transportei muito ele em avião e ônibus. Quando eu viajava pra São Paulo. Abriu, ó. Um mistério, hein. Tirei o cadeado, hein. Tô com medo de abrir essa parada aqui, ó. Vou abrir até virado pra vocês aí. Se sair um monstro dentro, a culpa é de vocês, ó. Caraca. Ah, tem que soltar aqui. Morreu alguém? Caraca. Bem, com vocês a estrela do exército necron. Que é isso aqui, ó. O monolito, ó. O famoso monolito. A queirada. E tá faltando uma pecinha aqui. Que é isso aqui, ó. Essa peça, ela entra aqui. Aí tem um prismazinho aqui, ó. Isso aqui sai. Esse aqui é o monolito. Ó, o canhãozinho aqui, ó. Articulado. E tá todo empoeirado, né. Eu não vou nem tocar muito, não. Porque eu tenho alergia pura pra ficar espirrando. Aqui é um portal. Da onde sai, esse portal podia ficar fechado. Mas eu deixei o portal aberto. E tem uma escadinha aqui. Por quê? No campo de batalha, o monolito, ele serve como... Pra sair as tropas. Você podia escolher as tropas já começarem na mesa. Ou começarem fora da mesa. E você tem a chance de trazê-las pra mesa todo turno. E é o que acontece aqui. Porra, os adesivos descascaram, cada poeira. Eu vou ter que fazer uma geral nele se eu for querer voltar a jogar. Cara, isso aqui é pra montar. E cada lado desse é uma placa de plástico. Então você tem que colocar o super bonder, né. A cola que você vai usar. E botar elástico pra ele ficar prendendo. Enquanto cola. Você tem que deixar um bom tempão ali. Quando colar, você vai e tira o plástico. Porque você tem que colocar as placas junto com essas armas presas. É bem chato. É bem chato mesmo. Não é fácil não. Deu um trabalho montar. Aí ele tem aqui as peçazinhas do lado. Tinha uma galera que botava LED, quando lançou LED, pra eliminar dentro. Eu, cara, zero paciência. Então o que ele faz no campo de batalha? Além de ser uma opção das tropas saírem aqui de dentro. No turno que você usa ele, ele pode dar tiro desses canhões aqui. Que ele larga dedo pra todo mundo. Teoricamente ele tá no campo de batalha e esses canhões estão atirando em tudo que é inimigo que tem em volta. É a historinha dele. E daqui desse raio, daqui desse prisma, ele dá um tirombaço, que é um ordem, que é um template de área, que ele explode tudo que tiver naquela área ali. É cavalo a parada. É cavalo. Que saudade. Aí ele fica na mesinha, tu vai movendo ali, só dando tiro. É, meus rapazes. Saudade. Saudade de uma época. Bem das antigas. Vários amigos. É isso. E aí, o que vocês acharam? As miniaturas são bonitas. Coloca aí.